Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ilza do canal Ilza Batista. Eu fui diagnosticada em maio de 2018 com a fibromialgia. Hoje eu sofro com essa síndrome e até pouco tempo atrás os médicos tinham que apalpar 18 pontos dolorosos do nosso corpo para detectar essa síndrome. Isso já caiu por terra, porque hoje são levados em conta os seguintes fatores. Nós que temos fibromialgia, sofremos com fibromialgia, foi diagnosticado dor confusa em sete partes do corpo. Por mais de três meses vem essa crise, né, dessa dor, cansaço crônico, problemas de memória e concentração, insônia e sono não reparador, diarreia ou prisão de ventre frequentes e a vontade constante da gente urinar. Nós temos suor excessivo e temos sensibilidade ao frio. Os fibromialgicos, eles, nós somos sensíveis a temperaturas frias. Nós temos menos fibras nervosas. Segundo os estudos de muitos, de alguns reumatologistas lá dos Estados Unidos, nós somos portadores dessa condição. Nós temos uma menor, nós apresentamos uma menor densidade de fibras na epiderme. E o que ajudaria a implicar nessas dores constantes que surgem com leve toque na nossa pele. Um leve toque, um abraço, a gente já sente dor, porque nós temos menos fibras nervosas que quem não tem, que não foi diagnosticada a fibromialgia. Os agentes infecciosos. O transtorno pode dar caras após infecção, bacteriais e virais. Além disso, portadores da fibromialgia ficam sensíveis à umidade, ao excesso de esforço e oscilações hormonais. E também, como eu disse antes, nós ficamos sensíveis às temperaturas baixas, no frio, né? E a definição. A síndrome da fibromialgia, que nós falamos FM, é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no todo o corpo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia causa sintomas da fadiga, a gente sente bastante cansaço. Só no não reparador, a pessoa já acorda com cansaço e outros sintomas como alteração da memória. E atenção, ansiedade e depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa da FM é a grande sensibilidade ao toque e à compreensão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. Como eu disse antes, no início do vídeo, nós fibromiálgicos, a sensação de um leve toque, assim nós já sentimos dores. É difícil, só nós que temos, temos não, que sofremos com a FM, que é a fibromialgia, a gente sabe até o nível de dor que nós sentimos. Algumas pessoas, famílias, amigos, algumas pessoas que nos conhecem, muitos fibromiálgicos falam que as pessoas não acreditam que a gente está passando por todo esse processo de dor. É uma dor, assim, 24 horas, ficamos internados, voltamos para casa, a dor vem, assim, com uma crise de 30 dias, que é direto. Mas existe um tratamento que é feito com remotologista, psiquiatra, também passamos pelas sessões de fisioterapia, né, que é onde entra o fisioterapeuta. Eu, me deu problema na visão, tenho que ter acompanhamento também do oftalmologista, porque são várias causas que causam, assim, que vem com essa síndrome. A fibromialgia é um problema bastante comum, visto em menos de 5% dos pacientes que vão ao consultório de clínica médica, de 10 a 15 pacientes, eles vão a um remotologista. De 10% a 15% procuram um remotologista. Eu faço tratamento com a remotologista e ela passa a minha medicação, quando é para aumentar, ela aumenta, diminui ou altera a medicação. E o remotologista deve estar também nos acompanhando, porque é muito, muito, muito importante que este profissional da medicina esteja ao nosso lado durante o tratamento. A cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto quanto antes e depois da menopausa. Então, já foi descartada a hipótese de ser hormônio. Talvez os critérios utilizados hoje no diagnóstico da FM tendem a incluir mais mulheres. A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e os 60 anos. Porém, existe casos em pessoas mais velhas e também crianças e adolescentes. Mas geralmente foi diagnosticado entre 30 e 60 anos. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, isto é, ela não necessita de exames para comprovar se ela está presente. Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer o diagnóstico da fibromialgia na primeira consulta e descartar outros problemas. Na reumatologia, são comunentes usados os critérios diagnósticos, especialmente quando se faz uma pesquisa. Para se garantir que todos os pacientes apresentam o mesmo diagnóstico, muitas vezes, entretanto, esses critérios são usados também na prática médica. Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são dor por mais de 3 meses em todo o corpo. Apresenta de pontos dolorosos na musculatura. 11 pontos de 18 que estão pré-estabelecidos. Deve-se salientar que muitas vezes, mesmo com o paciente não apresente todos os pontos, o diagnóstico da EFM é feito e o tratamento é indicado. No meu caso, o tratamento foi indicado, eu faço fisioterapia, eu vou ao reumatologista, eu tenho acompanhamento do psiquiatra, porque esses profissionais são muito importantes durante a fase do nosso tratamento. Esses critérios são alvo de inúmeras críticas. Como eu disse anteriormente, quanto mais pontos se exige, mais mulheres e menos homens recebem diagnósticos. Por isso que existe essa crítica sobre a fibromialgia. Será que ela tem mesmo essas dores? Será que ele tem mesmo essas dores? Porque a maioria são diagnosticados em mulheres. Aí vem muita crítica. Além disso, esses critérios não avaliam sintomas importantes no EFM, como alteração do sono e da fadiga. Nós que temos a fibromialgia, o nosso sono é não reparador, nós não sentimos sono. Que é importante, o psiquiatra está fazendo parte deste tratamento, porque é onde ele passa para nós os nossos remedinhos para poder dormir. Provavelmente, o médico pedirá alguns exames de sangue. Eu faço 14 exames de sangue a cada 90 dias. Eu faço. Para não comprovar a fibromialgia. Ele não comprova. Mas sim para afastar outros problemas que possam simular esta síndrome. Por que a importância do exame de sangue? Para afastar outras doenças e se aparecer, para não simular esta fibra, esta síndrome, né? Que é a fibromialgia. O diagnóstico de fibromialgia é clínico. Não há exames que comprovem. Não tem exames clínicos que comprovam a fibromialgia. E... Os sintomas. Muitas pessoas perguntam para mim, o que você sente? Os sintomas da fibra é a dor difusa pelo corpo. É uma dor difusa. Habitualmente, nós temos dificuldade quando começa a dor. Quando ela começa de maneira localizada e depois vai se generalizando e vai por várias partes do corpo. O paciente sente mais dor no final do dia. No final do dia, a gente sente muita dor. Mas pode também pela manhã. Pela manhã, eu sinto, vou falar de mim, eu, fibromialgica, fui diagnosticada em maio de 2018. De manhã, eu acordo com tanto cansaço, tanto cansaço. É um cansaço, assim, físico. A minha mente fica toda... Ah, eu esqueço nomes de pessoas. Eu esqueço muitas cenas que ocorreram na minha vida. É uma dor, assim, um sono confuso. A mente fica confusa, sabe? A dor sentidas... Ela sentida, assim, nos ossos ou na carne. E ao redor das articulações. É uma dor que só quem sente sabe falar para vocês. Existe uma maior sensibilidade ao toque. O corpo da gente fica muito sensível ao toque. Sendo que muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. Gente, eu receber um abraço apertado é como se a pessoa estivesse, sabe, torturando mais. A minha família, os meus amigos, o meu esposo, as pessoas que estão mais ligadas a mim e hoje entendem o que é a fibromialgia e respeitam o que eu passo. Elas, graças a Deus, têm me ajudado muito. Porque não são todos que têm, né, essas pessoas ao redor delas. Não acreditam que existe essa dor. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. Eu sinto sensação de inchaço no meu corpo, na minha barriga, no meu rosto. Aqui, ó, tem inchaço, olha. Na fibromialgia, aqui também. Todo inchado, o meu rosto. Tudo inchado, né, todo inchado. A alteração do sono, da fibromialgia, é frequente. Nosso sono é alterado, afetando quase 95% dos pacientes. No início da década de 80, descobriu-se que pacientes com fibromialgia apresentavam um típico defeito no sono. Então, as pessoas iam ao médico e falavam desse sono. Porque eu não sinto sono. Eu não sinto do jeito que eu estou aqui agora, que agora é a tarde. Eu fico até amanhã, de manhã. Só que durante a noite que não vem o sono, é onde entram os remédios do psiquiatra. Que é o remédio pra dormir, pra relaxar, pra você sentir a mente descansada. Pra de manhã você estar ativo, mas é um cansaço incontrolável. Um cansaço que só quem tem a fibra pode dizer, eu sinto esse cansaço. E com o sono profundo interrompido, a qualidade do sono cai muito e a gente acorda cansaço. Menos que tenha, mesmo que a gente tenha dormido, a gente consegue dormir, mesmo que tenha conseguido, que é raro, a gente acorda ainda com aquele sono assim, ó, cansada. Parece que você deitou, deitou e um caminhão passou por cima do seu corpo. Sabe? Algo muito pesado veio assim por cima do seu corpo. Tipo, amassado por um caminhão. É assim que a gente fala. E essa é uma qualidade do sono, aumenta a contração muscular e a dor. Então, a fibromialgia, você, devido a não dormir direito, que vem essa fadiga e essas dores musculares, parece não, elas aumentam mais. Outros problemas que afetam os pacientes com fibromialgia, existem outros problemas que nos afetam, né? Alguns referem a um desconforto grande nas pernas ao deitar. É um desconforto enorme. Eu brinco, eu brinco que tem duas bolas de ferro amarradas nas minhas pernas. E a gente tem necessidade de esticá-la, de mexê-la, de sair andando pra sair aquele desconforto, mas não sai. As pernas ficam terríveis. Elas, não tem lugar pras pernas. É uma sensação, assim, horrível. E esse sintoma é chamado síndrome das pernas inquietas. Você fica com a perna assim, vira pra cá, mexe pra lá. E possui um tratamento específico pra isso. Quando apresentam síndrome da apneia do sono e param de respirar durante a noite, isso também é chamado a queda na qualidade do sono e sonolência excessiva durante o dia. Durante o dia, o corpo da gente pede calma, a gente dá aquela vontade de dormir, mas também a gente tá até dopado de remédios. Remédio passado pela reumatologista e pelo psiquiatra. A fadiga, ela é muito comum na fibromialgia. E parece ser além do causado somente pelo sono não reparador. Os pacientes que têm a FM apresentam baixa tolerância de exercício, que é um grande problema, já que a atividade física é um dos grandes tratamentos da fibromialgia. Nós temos necessidade de fazer exercício físico. A minha reumatologista, ela pede muito. Você está fazendo caminhada? Eu falo, doutora, eu caminho. Não vou mentir não, mas é quando eu consigo e também bem próximo à minha casa. A gente não tem mais aquela resistência de fazer caminhadas longas. Eu consigo 10 minutos andar, mas aí vem o cansaço. E é muito importante, muito, mas muito importante mesmo, o exercício pra quem tem a FM. E a depressão, falar sobre a depressão agora em quem tem fibromialgia, ela está presente em 50% dos pacientes que têm a síndrome FM. Isso quer dizer, a depressão é comum em pacientes. 50% de quem faz o tratamento da fibromialgia apresenta depressão. É diagnosticado com depressão. Eu fui diagnosticada com depressão, o médico falou que depressão de último grau. Eu, devido às dores, devido a muita coisa que ocorreu na minha vida, às vezes eu quero ficar quietinha, eu não quero ouvir nenhum barulho algum, eu quero ficar sozinha, aí vem crise de choro, vem assim do pânico, parece que alguma pessoa vai aproximar, vai me fazer o mal. Mas tudo isso é devido à depressão que eu tenho no decorrer desse tratamento que eu estou fazendo da fibromialgia. E a fibromialgia, hoje, hoje os médicos, família, tudo, hoje sabe-se que a dor da fibromialgia é uma dor muito real. A dor é real. Às vezes, no início, as pessoas pensam, será que está mesmo com dor? Será que é isso mesmo que está acontecendo com a pessoa, com ele ou com ela? Será que aquela dor toda não é psicológica? Não é, gente. A dor é real. Os hematologistas conversam muito, muito com a gente. A minha hematologista me dá muita força. A minha fisioterapeuta, as duas têm me dado um apoio incrível, porque elas sabem que a dor é real. A minha família também tem me apoiado muito. Mas, por outro lado, não se pode deixar a depressão de lado e avaliar o paciente só com fibromialgia. Quem tem fibromialgia que apresentar a depressão deve ser tratado junto, é um conjunto, porque não pode se tratar só da depressão ou só da fibromialgia. Deve ser tratado os dois, a depressão e a fibromialgia, para que o paciente tenha uma vida mais estável, uma vida mais tranquila, em relação a sentir seguro ao tratamento. Pacientes com fibromialgia queixam-se muito da alteração de memória e de atenção. Isso se deve mais ao fator da dor ser crônica do que alguma lesão cerebral grave. Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante. O cérebro dedica energia lidando com dor e outras tarefas, como a memória e a atenção, ficam prejudicadas. Quando a dor está toda, você está sentindo a dor da fibromialgia, nesse momento o cérebro dedica mais energia com essa dor, onde a atenção e a memória da gente vai à tona. Já aconteceu comigo e eu acredito que muitos fibromialgicos também já estão passando por isso. Pessoas chegam, oi, tudo bem? Eu não lembro quem é a pessoa, sabe? Pessoa que esteve na minha vida, conviveu comigo, trabalhou comigo, e vem aquela sensação, quem é ela? Quem é essa pessoa? E eu começo, se eu for esforçar muito para lembrar, eu choro. Aí me dá crise de ansiedade. Isso que acontece com o nosso fibromialgico. Vocês, assim, imaginam qual é a causa da dor bem difusa em pacientes com fibromialgia? Seja uma dor com maior sensibilidade ao paciente, por uma ativação do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele, geralmente eu tenho a dor mais desse lado que muita dor, muita dor. Geralmente essa sensibilidade, ela ativa o sistema nervoso central e a gente não deve ficar muito espantado porque são os estímulos que eles estão se amplificando e causa esse desconforto a nós, os fibromialgicos. A síndrome do intestino irritável, ela é comum em quem tem fibromialgia. Por exemplo, ela acontece em 60% de pessoas que têm fibromialgia. 60% tem também o intestino irritável, que causa dor no abdômen e alteração no ritmo intestinal, para mais ou para menos. No meu caso foi para mais. Eu tenho inchaço no meu intestino, ficou inchado e dor, causa inchaço e dor. E a minha bexiga também está sensível, muito sensível a minha bexiga. E são sintomas que foram marcantes para diagnosticar a fibromialgia. A gente tem uma sensação que amorteceu nossos pés e nossas mãos, ficou amortecido, sabe? É uma sensação, os pés, às vezes é igual agora eu estou sentada aqui, se eu for levantar de uma vez, eu não consigo. A maioria das vezes eu não consigo. Sério, eu tenho que pedir ajuda para alguém. Se eu levantar de uma vez, eu volto para o mesmo lugar, que dá a sensação que os meus pés amorteceram lá no chão. Minhas mãos, eu vou tentar lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer alguma coisa assim com as minhas mãos. Elas parecem tão amortecidas ali, parece que, sabe? Eu sei que eu tenho minhas mãos, mas eu não estou sentindo que a dor é tanta, tanta que aquela sensação assim de amortecimento mesmo. Elas estão ali, mas não respondem, o cérebro não responde esse estímulo de eu tocar, de eu pegar, de eu sentir alguma coisa, levantar alguma coisa pesada. Não tenho mais isso. E dor de cabeça, eu sinto muitas dores de cabeça, muitas dores. Eu não suporto mais barulho, o fibromialgico é assim, eu não suporto barulho, cheiros fortes não dá mais. Alguém sentar perto de mim com perfume forte, um cheiro de um sabão, de um desinfetante. Nós ficamos sensíveis a isso, sensíveis ao barulho. Eu não consigo ficar mais onde tem muitas pessoas reunidas, falando, aquilo ali vai me dando, sabe? Ai, eu fico... Isso são sintomas da fibromialgia. São sintomas que quem não tem, quem está perto de algum amigo, de alguma pessoa, de alguém da família, vamos procurar estar mais junto, respeitar, porque esses sintomas é real, a dor é real. Existe um acompanhamento médico que pode amenizar isso pra nós, pode nos ajudar. E o que causa a fibromialgia? Alguém pode perguntar pra mim assim, o que causa essa fibromialgia? Não existe uma causa conhecida pra fibromialgia, não existe, não existe ainda. Mas os médicos já têm alguma pista, as pessoas que têm assistindo. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes com a fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibromialgia. A gente tem muita sensibilidade à dor. Talvez assim, um exemplo, eu tô com a dor de cabeça. O outro que não tem fibromialgia também está com a dor de cabeça. Só que eu tô tão sensível por ter a fibromialgia que a minha dor é mais impactante que o outro. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu também tô com dor de cabeça e tô conseguindo fazer isso. Mas o fibromialgico não vai conseguir fazer, porque nós somos muito sensíveis à dor. A dor, né, na verdade, seria como se o cérebro, pra vocês entenderem bem o que é a dor na fibromialgia. Na verdade, é como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com termostato. Ou um botão de volume desregulado. Que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta maneira, nervos e medula e cérebro fazem que qualquer estima dolorosa seja aumentada de densidade. É como nós tivéssemos com um botãozinho lá de aumentar a dor e um tesmostato. Então, a dor da gente é mais difusa do que a do outro, que não tem. A fibromialgia, ela... E como pode aparecer a fibromialgia? Por exemplo, como apareceu em mim? Como pode aparecer em outra pessoa? Ela pode aparecer depois de um evento... Depois de eventos muito graves de uma pessoa. Eventos gravos que acontecem na nossa vida. Como um trauma físico, um trauma psicológico ou até mesmo uma infecção muito grave. Uma infecção muito grave em uma pessoa. Depois de ser tratada, resolvida, pode aparecer a fibromialgia. O mais comum é que o quadro comece com a dor localizada crônica. É o quadro mais comum. Vem uma dor ali bem localizada crônica. O que vai progredindo para envolver em todo o corpo. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não. Agora alguém pode perguntar assim, como surgiu a fibromialgia em você? Por quê? Que trauma você sentiu? Eu tenho os traumas. Quando eu já fui diagnosticada, já passei por um psicólogo e já passei pelo psiquiatra. Quando eu criança, eu sofri um acidente muito grave de carro. Onde bateu a minha cabeça, eu fiquei desacordada por muito tempo. Eu fiquei sem andar por muito tempo. Eu não reconhecia as pessoas por muito tempo. E o tempo foi passando, isso agravou. Depois eu tive a perda da minha mãe. Não perda, né? Deus levou a minha mãe. Ficou aquele vazio muito grande. Eu tive uma filha linda, maravilhosa, que também faleceu. Depois teve o meu irmão, que faleceu. Então foram traumas. Teve uma separação, um divórcio muito dolorido. Um parto de uma gestação de seis meses, onde eu tive uma criança prematura. Que eu fiquei muito mal também. E depois outras coisas foram acontecendo na minha vida. E depois o meu filho de 24 anos que faleceu. Então eu não curava de uma dor de perda, né? No meu psicológico já vinha outra. Antes de eu tentar falar assim, hoje tá correto, hoje eu tô mais equilibrada, já vinha outra. Então eu tô falando isso pra vocês, pra vocês entenderem como vai aparecendo. Entendeu? Não tô aqui fazendo drama, não. Só tô especificando o porquê que isso foi acontecendo até chegar ao quadro de fibromialgia. Existe também algo muito chato de dizer. Eu sofri muito bullying, tá? Eu sofri muito bullying em locais que eu gostaria de não mencionar aqui. Pra não envolver nomes, não envolver isso, aquilo. Mas eu também sofri bullying. Isso foi fazendo eu ficar retraída. Eu juntar os meus choros do sofrimento, das angústias, das tristezas junto a isso também. Então tudo isso eu falei pro psiquiatra e pro psicólogo. Tudo isso tá registrado, tá anotado e pra eles chegarem a um diagnóstico. Mas essa sensação de... Essa fase de luto, essa fase de separação, de parto prematuro, de mudanças de lugar, mudança de cidade. Conviver com algumas pessoas, tive que conviver com outras. Tudo isso cria, né? Criam fatores onde vai ser diagnosticada a fibromialgia. O que não se discute é a dor do paciente, se ela é real ou não real. Os médicos não discutem se a dor em mim tá real ou não real. Ele me ouve, faz aquele, né, aquele acompanhamento todo, vê quais pontos que estão as dores, o que eu vivi lá no passado, que o psiquiatra manda, né, um encaminhamento. E eles vão pesquisando e permite também ver se o meu cérebro está com funcionamento normal. Que é onde é ver que eu tenho essa fase do esquecimento, que eu tenho essas crises de choro. Como eu disse antes, não são todos os que têm FM que têm a depressão. Eu, infelizmente, fui diagnosticada com a depressão. E quem me conhece sabe que é real, né, real. E descobriu também que, no sentido de dor, é uma dor diferente. A fibromialgia é uma dor diferente. Não há lesão no corpo. Nós não temos lesão no corpo. Nosso corpo não tem lesão, não tá lesionado, mas a dor tá ali. Uma batida no corpo, um queimado, um machucado, uma pancada, ela aparece, ela dói. E nós não temos isso. Nós não temos uma lesão pra mostrar que tá doendo aqui. Não tem. E, mesmo assim, não sentimos dor. Toda dor é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde devemos ir apagar o incêndio. Então, todo ser humano, quando sente uma dor, ali é como se tivesse um incêndio ali naquele local e você quer apagar o fogo, né? E nós, fibromialgico, é diferente. Não tem fogo pra ser apagado ali naquela parte do corpo, no braço, na perna, na cabeça. Não tem. Então, é onde tem a necessidade de ficar sempre sendo regulado. Sempre ficar sendo regulado. Esse regulado, entre aspas, é o quê? É procurar profissionais que estejam com a gente no tratamento. E, pra melhor vocês entenderem o que é bem a fibra, ela indica muitos sintomas. Como eu disse, a alteração do sono. Nós temos uma mudança de humor, né? Que é considerado causadores da dor. Porque quando a dor vem, você não consegue sorrir, você não consegue ficar. Por mais que a gente tenta. É difícil, gente. Isso tudo é decorrente de uma dor crônica e da ativação do estresse crônico no nosso cérebro. Ativa e vem a dor e você fica ali. Vem a crise. Mesmo sem serem causadores, esses problemas aumentam a dor dos pacientes com FM. E também deve ser levado em consideração a hora do tratamento. Então, você que tem fibromialgia, ou que você tem esses sintomas que eu disse, que você está com a síndrome da FM, não abandone o tratamento. E você que tem alguém na família, que tem aí os maridos, tem as esposas, as esposas têm os maridos, tem um filho, um amigo, não abandona não, fica presente. Respeite o momento de dor. Respeita quem tem fibromialgia. Nunca diga, ah, invenção da tua cabeça, porque não é. Não é de maneira alguma. A dor é real. É uma dor, assim, que deixa o cérebro em confusão, uma dor difusa. O nosso sono não é mais o mesmo. Às vezes, nós mudamos até o comportamento na sociedade. Tem um evento, tem algum aniversário para a gente ir, um casamento, um churrasquinho na casa de um amigo, um jantar. As pessoas ligam, vêm, convidam. Mas, naquele momento, a gente está sentindo dor, a gente não está bem. Então, não é frescura, é real. É muito real. Eu faço o tratamento, eu faço minhas fisioterapias, e no final do vídeo, eu vou colocar para vocês como é as minhas fisioterapias, tá? No final do vídeo, vocês possam assistir e dizer a vocês que têm a fibromialgia, recebam o meu apoio, porque eu também sou uma fibromiálgica, eu tenho a FM, eu sofro da FM. E o que eu mais queria nesse momento da minha vida é que essas dores fossem embora, que eu tendia que estar insuportáveis, eu fico internada, eu tomo aquela medicação toda forte, volto para casa, e no outro dia eu volto tudo de novo. As crises parecem que vêm mais fortes, e eu tento ter uma vida assim mais tranquila, mais calma. Eu tento mover minhas mãos, movimentar minhas mãos, tento plantar flores, eu tento às vezes ler alguma coisa. Eu voltei à rotina do meu trabalho, só que em um cargo diferente, porque o meu outro cargo, sou professora, sou educadora, sou uma pedagoga, eu não posso ficar em meio a muitas crianças, porque o barulho, eu não consigo mais o barulho, não dá para ficar mais. Isso para mim mexeu também comigo, porque é um trabalho que eu amo fazer, que eu faço com dedicação, faço com amor, porque foi a profissão que eu escolhi para mim, foi algo que eu dediquei, escolhi para a minha vida, com o meu propósito profissional. e vocês que têm aí FM, se cuidem desse incêndio, vai ver onde está o fogo, se é no braço, na perna, no lado esquerdo da cabeça, nos pés, nas mãos, e que nós sejamos felizes, que a nossa família nos dê bastante também apoio, conforto, o símbolo da fibromialgia é a borboleta, que nós somos sensíveis ao toque, como a borboleta é sensível, e que Deus possa nos abençoar, abençoar a todos vocês que têm FM, que Deus possa nos dar força, eu estou sentindo um pouco cansada, que vocês já viram que é sintoma da fibra, a minha voz está cansada, está puxando, eu mando um beijo bem carinhoso para vocês, que têm FM, meus amigos que têm fibromialgia, força, força, que nós venceremos, obrigada a todos vocês do meu canal, que nós possamos cada dia mais, enfrentar, essa realidade, e procure um hematologista, procure, através do hematologista, ele vai encaminhar você para um psiquiatra, para um psicólogo, tá ok? e fazer fisioterapia, um fisioterapeuta, fiquem todos com Deus, temos limite, precisamos de carinho e atenção, beijo, todos vocês.